Bom dia a você e a todos no Bem-Vindo Romeiro, exatamente. Olha, hoje, quarta-feira e amanhã quinta, os peritos responsáveis pela redação final deste documento, que vai encerrar o sínodo, estão debruçados sobre o texto. Na sexta-feira, este texto volta para a Assembleia e aí todos participam com emendas ou retirada de alguns pontos. E aí é necessário uma votação. No sábado, este texto, então, entra na Assembleia para a votação final e no domingo ele entrega ao Papa Francisco, antes da missa de encerramento na Basílica de São Pedro. A partir daí, o Papa que vai decidir se este documento será publicado, será conhecido publicamente ou não. Ou se o Papa fará um outro documento em cima deste, com base neste documento do sínodo dos bispos, para publicar. Uma possível exortação apostólica só é esperada para 2020. E sobre este trabalho, sobre este documento, sobre as discussões que foram feitas até agora, nós conversamos com um bispo, um padre sinodal, né? Os bispos aqui são conhecidos como padres sinodais e ele fala um pouquinho para a gente sobre os trabalhos até este momento. O documento que nos foi apresentado, ele não está plenamente acabado. É um documento em construção. Por isso que os grupos, nós nos pequenos ciclos, estamos dando as nossas sugestões. Então, não é fácil fazer a gente corrigir um texto de alguém, mas é a dinâmica do sínodo. É a nossa participação. Alguém escreve e nós sugerimos mudanças, acréscimos, supressão. Então, é isso que estão fazendo. Parece uma coisa meio difícil de fazer, mas é a forma, é o método do sínodo e de outros trabalhos na igreja que a gente faz assim. Então, nós estamos muito, bastante adiantados nessa questão, sugerindo, tirando, trocando número. E, sobretudo, foram voluntários que nós pudéssemos recuperar aquilo que nós dissemos nos ciclos menores, que se perderam, talvez, a equipe de redação não incluiu. Então, nós estamos fazendo isso com muito respeito, com muito amor, com muita seriedade. E o que estamos contribuindo certamente vai melhorar o texto. Música